O motociclista de 32 anos morreu ao bater na lateral de um ônibus em Juiz de Fora. O acidente foi no quilômetro 90 da BR-267, no trecho entre Juiz de Fora e Matias Barbosa, mais conhecido como Estrada União e Indústria. Testemunhas contaram aos policiais militares rodoviários que Silas Cândido perdeu o controle da moto, invadiu a contramão e bateu no coletivo, que seguia em sentido contrário. Segundo o relato do condutor do ônibus, por volta das seis horas, a motocicleta estava seguindo o sentido de Juiz de Fora, quando o motociclista, ao realizar uma curva, ele perdeu o controle direcional do veículo, vindo a colidir frontalmente com o ônibus. O condutor do ônibus alega que tentou evitar a colisão, mas não foi possível. Segundo o parentes, a vítima morava no bairro Retiro, em Juiz de Fora, e saiu cedo para ir trabalhar. O motociclista foi socorrido pelo SAMU em estado grave e morreu a caminho do hospital. A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente. Chovia na hora da batida. O SAMU foi acionado e durante o socorro, a vítima veio a óbito. Chovia na hora do acidente? Alguém falou sobre isso? Chovia. Durante o horário do acidente, chovia um pouco. Foi o relato das testemunhas que nós qualificamos. O trânsito na rodovia ficou lento até a retirada da moto e do ônibus do local da batida, que foi tão violenta que uma das rodas da moto foi arrancada. O acidente foi registrado um dia depois do limite de velocidade ser reduzido de 60 quilômetros para 40, no trecho em que há fiscalização eletrônica fixa. Sim, é um local perigoso, tem uma curva acentuada. Normalmente acontecem alguns acidentes nesse local. A parte desde ontem já está valendo uma velocidade menor aqui nesse trecho. A polícia ainda fica mais tranquila com isso, os condutores tendo que dividir mais lentamente nessa estrada. Sim, principalmente devido ao período chuvoso. O período chuvoso necessita de muita cautela dos motociclistas. Em agosto deste ano, uma carreta que transportava 26 mil litros de etanol capotou e pegou fogo na BR-267. O motorista ficou preso nas ferragens da cabine e morreu carbonizado. Os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar as chamas não só no veículo, como também na vegetação na margem da estrada. Em agosto de 2017, uma carreta carregada com 45 mil litros também de etanol saiu da pista e caiu numa ribanceira, na margem da rodovia. A carga vazou dentro do rio Paraibuna. O motorista teve ferimentos leves. A carga vazou dentro do rio Paraibuna. Para o seu пох測feito, uma carreta varando dentro do rio para outras chamas Noé. Obrigado.